Música Essa aqui, 2024 barra 1 O menor tempo medido em laboratório ocorreu na escala de zeptos segundos Não me pergunto qual é a sigla, esqueci de pesquisar antes, depois pesquisam Eu não sei qual é a sigla, porque pico segundo, o P, talvez seja um Z, não sei, Z, S Porque pico, que é 10 a menos 12, é P O nano é N, talvez zeptos segundos seja Z Mas eu não vou escrever, porque eu não tenho certeza Vou escrever zeptos segundos mesmo O menor tempo medido em laboratório ocorreu na escala de zeptos segundos E corresponde ao intervalo Δt em que uma partícula de luz percorre a distância Que separa os centros atômicos de uma única molécula de hidrogênio Percebeu quão rápido, quão pequeno é esse tempo? Eu tenho uma molécula de hidrogênio que é feita por dois átomos de H, é H2, né? E aqui tem o núcleo de uma delas e aqui o núcleo de uma delas De uma mesma molécula, tá? Não é um átomo de hidrogênio aqui, outro perdido no espaço Não Ele vai percorrer esse ΔS aqui Que é uma ligação intermolecular Tá? Que é da molécula, da molécula H2 É a molécula do gás hidrogênio Que é essa aqui Perceberam como é curta essa distância? E ele vai percorrer o quê? A luz vai percorrer Então ela vai percorrer o mais rápido possível Então o menor tempo já medido foi isso É o tempo que demora para a luz Percorrer os centros atômicos de uma única molécula de hidrogênio Uma unidade de zeptos segundos equivale a 10 elevado a menos 21 segundos Então ele dá aqui Então cada 10 elevado a menos 21 segundos dá uns zeptos segundos Admita que a velocidade da luz seja de 3 vezes 10⁸ metros por segundo E que a distância dos centros atômicos de uma molécula de hidrogênio Seja 7,2 vezes 10 a menos 11 metros A unidade de medida está tudo ok aqui Para ficar em segundos Depois a gente converte para zeptos segundos É só separar o 10 elevado a menos 21 A gente vai ver como é que faz Nessas condições, no referencial da partícula da luz Isso aqui é importante Apesar de que alguém que não entender isso aqui ia acertar também Porque não tem outro jeito de fazer Mas é importante isso aí Porque ele está falando assim Eu estou como se fosse montado na partícula de luz Para o tempo passar de acordo com a mecânica clássica O tempo é ΔS por V V igual a ΔS por ΔT Então eu tenho que imaginar que eu estou montado na partícula de luz Porque senão tem efeito relativístico O tempo passa diferente para quem está no referencial fora Do que está a velocidade da luz Ia ter dilatação temporal e tudo mais Então Isso aqui é para você falar assim Não se preocupe com a parte relativística Messa como se eu estivesse montado na luz Ou seja, usando mecânica clássica O valor de ΔT em zeptos segundos é igual a Então aqui, gente A velocidade é constante Então eu tenho uma questão aqui de movimento uniforme No movimento uniforme A velocidade é dada por ΔS sobre ΔT Isolando ΔT, que é o que eu quero O tempo em zeptos segundos É o ΔS sobre V O ΔS é a distância entre os dois átomos de hidrogênio 7,2 vezes 10 a menos 11 metros Pela velocidade que é a da luz 3 vezes 10 a oitava Dá pausa e faz essa conta aqui 7,2 por 3 Você vai encontrar 2,4 Aqui subtrai Mantém a base Subtrai os expoentes Menos 11 Subtrai de 8 Dá menos 19 O que? Segundos Para ficar em zeptos segundos Tem que aparecer um 10 a menos 21 Então está bom 10 a menos 19 Eu escrevi com 10 a menos 21 Mas espera aí O que eu fiz para o 10 a menos 19 Para ele virar 10 a menos 21 Que operação eu tenho que fazer um 10 a menos 19 Para que ele vire 10 a menos 21 Eu teria que dividir aqui por 100 Não é isso? Porque daí ficaria menos 19 Dividido por 10 ao quadrado Daria menos 19 menos 2 Daria menos 21 Mas aí eu estou alterando o valor Tudo bem Já que esse fator aqui eu dividi por 100 Eu vou pegar o 2,4 e multiplicar por 100 Tirei uma da mão Coloquei com a outra Ficou elas por elas Então 2,4 vezes 10 a menos 19 É equivalente a 240 Vezes 10 a menos 21 Perceberam como você força entre aços Aparecer o valor que você quer Quando você tem um número com potência de 10 Você divide a potência de 10 Ou multiplica pelo que você precisa E faz a operação contrária No fator que vem na frente Da notação científica Se deixar Não precisa nem ser notação científica No número que vier na frente da potência de 10 Quando você divide 1 por um valor E multiplica pelo mesmo valor Que vem na frente O número no total Continua com o mesmo valor Você tirou com 1 e colocou com a outra Só que fica com outra cara E é o que eu preciso Que fique vezes 10 a menos 21 segundos 10 a menos 21 segundos É o zeptossegundos Como ele quer a resposta em zeptossegundos É 240 Zeptossegundos Beleza? C de casa Beleza? 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 Beleza?